E aí galera, vamos testar? Essa aqui é a francesinha, alguns também conhecem o chupacabra. Essa aqui tem 55 centímetros. Não, a pipa é boa mesmo. Nem vou ficar elogiando demais, não se não estraga na gente. Vamos lá, está ótimo. Vamos para o teste, lá no teste vocês vão ver. Essa pipa aí, rápida demais, responde. Agora, olha o filhotinho. Olha o filhotinho. Eu vou ver se eu consigo pegar um dos vídeos, vou gravar, como que a gente consegue usar como referência uma pipa, para depois a gente aumentar o tamanho dela ou diminuir. O que eu fiz? Eu peguei aquela lá que eu mostrei de 55 e fiz essa pequenininha aqui. Que coisinha, né? Vou mostrar as duas de lado, uma da outra. Olha que diferença. Olha que coisinha. 55 centímetros, 45 centímetros. As duas pipas muito boas. Essa aqui, opa, criancinha. Você que tem uma loja. Que coisa, gente. Elas vão amar. Tá aí, pessoal. Essa aí é a francesinha de 55 centímetros, mais conhecida também como chupa cabra. Vamos testar ela. Olha o teteio dela. Dibicando no teteio. Puxada. Lateral, hein? Pipa de campeonato. Muito boa, hein? Vamos no puxão agora. Vamos no puxão. Largado. Vamos botar para rodar agora. E vamos puxar. Ô, pipinha boa essa também, hein? Essa daí está aprovadíssima. No festival, no campeonato, gente. Beleza? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.